A vacina russa contra o coronavírus não teve efeitos adversos nos testes. Foi o que publicou uma conceituada revista científica. Aqui no Brasil, o governo do Paraná deve iniciar os testes dessa vacina involuntários ainda este mês. O Instituto de Tecnologia do Paraná, que firmou uma parceria para produzir a vacina russa no Brasil, deve pedir o registro à Agência Nacional de Vigilância Sanitária nos próximos dias. Só depois da liberação da Anvisa é que a fase 3 dos testes, quando humanos recebem as doses, poderão começar. Cerca de 10 mil profissionais da saúde voluntários, que podem ser de mais de um estado, deverão ganhar duas doses em um intervalo de 21 dias. A expectativa do governo do Paraná é que os resultados destes testes estejam disponíveis até dezembro. Se mostrarem que a vacina realmente funciona, começam as negociações para a transferência de tecnologia para a fabricação aqui no Brasil. E a vacina poderá estar disponível para a população no ano que vem. Se tivermos as liberações e comprovações por parte da Anvisa, registros e assim por diante, pode ocorrer no início de 2021. Segundo os resultados publicados na revista The Lancet, referentes às fases 1 e 2, a vacina Sputnik V não apresentou efeitos adversos até 42 dias depois da imunização dos participantes e todos teriam desenvolvido anticorpos para o novo coronavírus. Testes com a vacina continuam na Rússia, assim como divulgações de imagens dos próprios governantes sendo imunizados. Hoje, segundo o prefeito de Moscou, já estão sendo preparados testes em massa. Já uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde disse hoje que, até agora, nenhuma das vacinas demonstrou sinal claro de eficácia no nível de pelo menos 50%. Já a Fiocruz, a fundação brasileira mais envolvida com o desenvolvimento de vacinas, prefere não se pronunciar sobre a vacina russa porque não integra o grupo de pesquisas.